Sabe aquele recheio branquinho que deixa todo mundo babando? A receita é essa que eu vou te ensinar. Você vai precisar colocar na sua panela uma caixa ou lata de leite condensado, uma xícara de creme de leite ou a caixinha, se você também preferir, e vai misturar bem para que fique uniforme. Em seguida, você vai colocar um tablete de 90 gramas da barra de chocolate Galak ou outra de sua preferência. Você vai misturar e levar para cozinhar por cerca de 10 minutos. Com esse recheio aqui, você pode fazer bolo de pote, bolo de festa, recheio de trufa, pode fazer várias combinações, combinar com geleias, com pedacinhos de bombons, pedacinhos de frutas. E depois que chega aqui, a gente no ponto, após 10 a 12 minutinhos, que levanta com a espátula e cai em pedacinhos, o grande segredo para ficar um recheio incrível é você passar pela peneira. Vai tirar todos os gruminhos desse recheio e em seguida colocar um plástico filme para não criar aquela crostinha cristalizada por cima. Deixa esfriar e depois é só aproveitar. Espero muito que você tenha gostado. Marca um amigo nos comentários para aprender e aproveitar.